Está na área, discotecário DJ Faísca Roots, tocando as melhores pedras Patrocínio Sávio Pratas, sávio Pratas Barraca São Jorge, organização Marcos É o tal do famoso DJ Faís Carruz, o moral de Maceió, Chabléz Apoio, Salão Kappa Estilos, localizado na Boa Nova, número 52, Strachan de Bimedouro Esse é o DJ Faís Carruz, Faís Carruz Patrocínio Top Frio Contato 8893 9565